Fala galera, aqui no canal Bruno Inventor Aqui vamos derrotar o filme que se chama A Boneca 3 O filme começa com uma cidade com umas pessoas felizes Quando de repente um carro acaba batendo E de repente mostramos o nosso personagem, o Bob, o boneco E também somos apresentados a Jessica Miller E também esse daí que é o seu nome Só que podemos ver a criança que sobreviveu ao acidente Podemos ver que a amiga da Jessica Miller compra o boneco Para colocar o espírito de uma criança dentro do boneco Quando ela conversa com o boneco na noite O boneco se mexe na cama Então ela dá o boneco para sua filha Que estava um pouco diferente Quando o boneco vira com essa cara do capiroto É sério Então quando a Jessica fica triste que perdeu seu filho Viu a voz do seu filho dentro do boneco E aí ele fica feliz Que égua Então elas vão levar o boneco para a casa da amiga da Jessica A filha dela viu o boneco escondido em um lugar que eu não sei nem o nome Então ela fica na escada e o boneco empurra ela E ela começa a cair, se machucar bem feio na escada E o boneco vê o Bob Quando ela vai ser secorrida Jessica conversa com o boneco Então ela começa a fazer o jantar com seu marido Quando o marido dela vai tomar um banho Então o terror começou Bob começou a entrar no banheiro Começou a colocar a temperatura máxima no grau Então ele começa a sentir muito calor Quando ele tenta abrir a porta Mas ele começa a quebrar a porta Quando de repente Jessica fica muito pânico E começa a ajudá-lo E o boneco fica com a cara do capiroto Olha essa cara do bicho do satanás Olha isso Então Jessica vai dar o boneco para a filha da amiga da Jessica A menina começa a falar com o boneco E o boneco conversa com ela Então o boneco se levanta e derruba ela na casa da árvore Quando ele tenta esmagar a sua mão para derrubar Só que a menina tenta pedir ajuda E ela salva ela Então ela vê a mão E começa a ver o boneco E o boneco fica triste Tacando a cabeça na parede Eu não sei Então ele começa a falar com a Jessica Miller E começa a falar sobre que ele era um menino E ela fica desesperada E depois ela fica em pânico Em choque Quando de repente Ela vai tentar abrir E liga para os que o filho dela morreu E está dentro do boneco E também para a sua amiga Dizendo que é mentira Então o boneco é apenas um brinquedo Quando ela vai encontrar o boneco O boneco tinha desaparecido Atrás Que tinha traído ela E tinha descontrolado o controle do elevador E o elevador começa a cair De repente o elevador cai Todos se machucam lá Num instante Jessica começa a correr Com muita preocupação E vê toda a sua amiga Toda machucada E começa a dar cirurgias Para o seu marido Então quando ela vai tentar ligar Para a Jessica Ela começa a ligar para a sua amiga Ela fica em choque Dizendo o que aconteceu Procurando o boneco O boneco vê tudo E fica com raiva Então eles faqueiam E matam o cara do ritual Cortando sua boca E isso daí galera Não compre esse boneco Porque é do satanás Então A Jessica vê tudo E vê os lugares Onde vê as pernas do boneco Tá de sangue Vai achar a sua amiga Ela tenta tipo Esconder o corpo Mas quando ela vê O corpo quebrado Ela tenta pegar o negócio E Bob ataca ela Furando sua mão E quando ela é atingida Pelo Bob Bob joga a faca nas costas dela E ela liga o áudio do whatsapp E grita E o Bob mata ela Então a Jessica Que está muito preocupada Ela tenta escapar do boneco E o boneco Ele fala tudo Para cuidar dele Como se fosse uma criança E a Jessica concorda E o boneco Fica feliz O bicho do chato Então ele vai lá E começa a dar bom dia A ele Ele fica com uma cara Cheia de sangue Ele vai lá Dar um tchauzinho E depois Ele manda a Jessica Não falar que o boneco É o assassino Então O seu marido Chega E vê a sua Ex-namorada Muito morta Eu não sei se é Ex-namorada Mas quando ele vê Nas câmeras Ele Viu O boneco Bob matou Então Quando a Jessica Manda ele falar Ele fica triste Ele é sua amiga E corta os cabelos Então O que que aconteceu Tudo isso Quando ela Pega um negócio No bolso Bob o ataca Com o homem E ele tenta Esfaquear ele Então Ele dá uma bicuda No Bob E eles conseguem Escapar Então De repente Bob espera eles Pela escada Então Bob pega um extintor De incêndio E joga O marido Da Jessica Mille Derrubando Num carro E ela entra Em choque E tenta Encontrar Tudo E ela Encontra Um negócio Líquido Pode ser Água venta E quando ela Vai pro cemitério Ela vê Um lugar De uma mulher Que era Freira E desenterra E de repente Ela Fica triste E que se lembra Da sua amiga Que morreu Que a outra Água venta Estava na boca Do morto Que nojo Então ela pega E tenta encontrar E ver o negócio De catsup Lá E quando a polícia Chegou Viu o corpo De uma criança Lá Então a Jessica Corre pra Ajudar A filha Da sua amiga Viu o corpo De todos No chão E tenta Encontrá-la Mas de repente Ela encontra Só que Num guarda-roupa Que ela Estava escondendo Do boneco Então o boneco Viu tudo E tenta Falar Brincar com ela Com uma faca E a Jessica Derruba Ele da Jada Então ela Entra no lugar Da piscina E Bobby Tenta Encontrá-la Só que Ela se esconde Só que O Bobby Ele coloca Uma faca Então Ela segura E dá uma bicuda Nele Terceira vez Então Ela se levanta Pra Pra Falar Não Ela se levanta Pra colocar Água venta Na boca Do boneco E ele joga Na piscina Então Então Ele fala Quem está Dizendo Isso Pra Matá-lo Então A Jessica Fala Pra ele Não matar Então O boneco Entende Só que Ele Fica Assassino E tenta Matar A filha Da sua Amiga Jessica E quando Ele vai Em direção A ela A Jessica Vê uma Água Benta Que estava Na piscina E afunda Então Ela pega Uma lâmpada Que estava Quebrada E pega E taca No boneco E o boneco Cai na piscina E começa A morrer Eletrocutado Por causa Que a água Benta Está entrando Nele Então Ela se abraça E vê o boneco Morrendo Então O boneco Começa A se eletrocutar E depois Morre Começa a morrer Então Elas estão Salvas Então O boneco Começa A afundar Na piscina Então O boneco Afunda E sai Então Então A filha Da amiga Da Jessica Camila É socorrida Pela ambulância Que todas As coisas São salvas Então A Jessica Vai visitar Seus pais E entrega O boneco E a cara Do boneco Tá assustador Colocando O boneco Em uma caixa Fechando Então Seus pais Fala Que o boneco Morreu Então Ela vai visitar Mais uma vez A filha Da amiga Dela E o filme Acaba Com ela Saindo Do hospital Galera Se vocês gostaram Desse vídeo Não esquece Que Esse filme A boneca 3 É o filme De 2022 E essas Pessoas Compram O boneco Pra vender Num shopping E também Começa Que uma Alma De uma Criança Que viveu De um Acidente De carro E também Morreu Entrando No boneco Então As coisas Complicaram Porque a Alma da Criança Entrou no Boneco Dizendo Coisa Então O boneco Fica Da vida Depois Morre E o filme Acaba Então galera Se inscreve No canal Se você gosta Da boneca 1 A boneca 2 E a boneca 3 Quer que eu Faça o vídeo Da boneca Maldita Não se esquece De se inscrever No canal Então Tchau galera Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri